E é isso que eu não gosto da Sicília, ok? Eu sou Emmanuel, sou italiano, precisamente da Sicília. E tive sempre o sonho de fazer o ator, e pronto, esta área. E estou a tentar também aqui em Portugal. Gostei, já fiz alguma experiência na Itália, e também aqui em Portugal com novelas. Mas gostaria também, como posso dizer, melhorar o meu CV. Também fiz na Itália este percurso. O que é que diz? Na Sicília há muita gente mafiosa. Você, você, não sei, vai você nunca fugir na Sicília. Como a gente diz que é tudo mafioso, não há nada mafioso, nada. Só vi uma vez, um dia, um senhor mafioso. E aquela ali que matou a senhora Lidia. Qual dia ali foi um dia mafioso, verdadeiramente? Tchau. 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 Tchau.